Vem aí, a 12ª Bienal Internacional de Tango! Preparamos muitas novidades pra você. Aqui, o hotel oficial do evento, onde acontecerão as aulas com grandes profissionais do tango. Oportunidade única pra quem quer aprender os primeiros passos. Teremos nossos bailes tradicionais em um espaço exclusivo pra dança, te levando de Baibus pela Ponte Arcilio Luz, nosso cartão postal. Nossa Masterclass se supera este ano. Trazendo café com tango e música ao vivo no belíssimo Parque da Luz. E não podia faltar nosso Espetáculo Internacional de Tango no Teatro Ademir Rosa, SIC. Estamos preparando tudo com muito carinho pra você. De 8 a 11 de junho, Bienal de Tango de Florianópolis. Acesse bienalditango.com.br. Aguardamos você! Tchau, tchau. E aí E aí